Governador Vladares, só que dessa vez no bairro Fraternidade, um homem correu da polícia ao perceber a aproximação de uma viatura, é o que está lá no relato policial. Segundo o registro, ele acelerou a bicicleta, acelerou a bicicleta, acelerou a bicicleta na tentativa de escapar dos militares. O suspeito expensou uma sacola que foi apreendida, né, dentro dela uma quantidade de papelote de cocaína, foi encontrada aí, isso que está sobre a mesa na imagem aí, ó. Os policiais foram até a casa de um outro rapaz, também de 19 anos, né, e lá foram recebidos por um adolescente de 16. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e corrupção de menores, porque no quarto foi localizado uma bolsa debaixo do colchão de casal, com papelote de cocaína embalados e prontos para venda, segundo a polícia. Os três envolvidos foram encaminhados, então, à delegacia de polícia civil de governador Vladares. O sargento Diógenes Campos, ele estava nessa ocorrência e vai contar sobre essa operação para a gente. Põe ele para falar aí. Um local já é conhecido como local de intenso tráfico de drogas. Foi abordado um autor em atitude suspeita que evadiu da guarnição. E ao ser abordado, foi localizado bastante droga com o mesmo e retornamos ao endereço local da residência dele. No local foi encontrado muito mais droga no local. A mãe da menor não autorizava a presença dela naquele local e foi acionada também para acompanhar a ocorrência. E já está sendo tomada as providências também nesse sentido para resguardar essa menor aí. São indivíduos já conhecidos pela guarnição e que voltaram a delinquir aí, mesmo com benefício da justiça. E a polícia militar, ela vai sempre estar combatendo aí esse tipo de situação. A Laurina Duarte foi repórter nossa aqui, apresentou também a MG Record. Acho que ela apresentou a edição do Balanço, mas ela usava a expressão secar gelo, né? Que a gente chama de enxugar gelo, né? Prende aqui, prende aqui, mas vai tendo um movimento que não para, né? É impressionante.